Ai, ai, bom dia, tudo bom? Aceita um cafezinho? Muito bom, muito bom. Mano, como vocês já sabem, eu sou mineiro. Pra ser mais específico, eu moro numa cidadezinha chamada Ubá. Mas isso pouco importa agora. Pra falar real, nem sei porque eu comentei o nome da cidade. Eu sou retardado, às vezes eu falo as coisas meio do nada mesmo. Ignora. Mas enfim, eu sou aqui de Minas Gerais e provavelmente quando eu falo isso você já me imagina... Ai, ai, mais um dia normal aqui em Minas Gerais. Cadê meu queijo? Mas não, mano, não é assim não. Eu entendo quem pensa que todo mundo em Minas Gerais é assim porque eu mesmo há pouco tempo atrás achava que todo mundo no Rio de Janeiro era... Ai, ai, mais um dia normal aqui no Rio de Janeiro. Mas não é, eu sei que não é. Eu falo por mim mesmo, a primeira vez que eu fui no Rio eu fiquei tipo... Mano do céu, que cidade bonita. Tirando o fato dos policiais passarem segurando um fuzil pro lado de fora da viatura. Isso aí me deu um pouco de medo. Mas enfim, a cidade em si eu fiquei de cara, bonita demais. E como eu tava dizendo, eu entendo as pessoas que acham que todo mundo de Minas Gerais é de um mesmo jeito que as pessoas aqui saem falando... Ai, trem, pra tudo quanto é lado. Os caras acham que mineiro se cumprimenta tipo... Bom dia, senhor. Bom dia, cê tá bom? Tô bem demais, vai, e você? Ah, bem graças a Deus. Mano, pá... Já que é bem assim mesmo. Eu até que não tenho o costume de ficar falando tanta gíria daqui não, tá ligado? Tu pode ver aí pelos meus vídeos que eu não falo muito ai, não falo trem, pra quase nada. Eu lembro que quando eu era menor, quando eu era mais novo, eu até tinha o costume de ficar falando mais nessas palavras e tal, mas eu fui crescendo e sei lá porque eu perdi o costume. Pra te falar real mesmo, se você vier conversar comigo pessoalmente, eu sou daquele tipo de gente que fala meio certinho. Obviamente eu não chego a ser aquele tipo de cara que fica... Nossa, a luz solar nessa tarde de outono está deslumbrante. Raras foram as vezes que senti tamanho resplendor em minha face. Não, não, pelo amor de Deus, aí também não. Mas de fato, eu na vida real, eu pessoalmente, fora aqui do YouTube, eu falo meio certo. Sabe aquelas pessoas que usam umas palavras que o pessoal fica meio que... Ah, tá, aham. Mano, o que significa isso que ele falou? Então, esse sou eu. Só que assim, aqui no YouTube eu sou bem de boa. Raramente eu vou falar alguma coisa que você não vai entender. A não ser que você seja muito burro. Sei lá, né? Vai que eu falo alguma coisa que o cara fica... Fala aí, galera, tranquilo. Ué, não, 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 pera. Como assim, fala aí, galera, tranquilo? Não entendi. O que será que ele quis dizer com isso? Mas tirando essas pessoas nesse nível de lerdeza, eu acho que tá de boa. Só que assim, mano, eu por causa do YouTube acabei conhecendo muitas pessoas de vários cantos diferentes do Brasil. E eu acho isso muito louco porque é uma experiência de você conhecer pessoas que têm uma cultura totalmente diferente da sua, que fala palavras diferentes da sua. Assim, no começo eu confesso que foi meio louco porque tinha muita coisa que o pessoal falava que eu não entendia nada. Eu vou chegar no assunto ainda de giras da quebrada, mas tipo assim, não foi só essas giras aí que me pegaram, não. Por exemplo, eu tenho um amigo que é o Luiz, alguns de vocês aí conhecem. Ele também é youtuber e tal, blá, blá, blá. Inclusive, eu gostaria até de mandar um abraço aqui pra ele. Então, ô Luiz, vai se ferrar. De nada, tá ligado? O Luiz, pra quem não sabe, é nordestino, tá ligado? Então, no começo, quando eu conversava com ele, ele falava, falava, falava e eu ficava tipo... Ô mano, tem como você falar em português pra eu tentar te entender? Primeiro porque assim, ele fala muito rápido e até que isso não é tanto problema pra mim porque eu também falo. Mas segundo e principalmente porque ele usava umas palavras que eu ficava tipo... Que? Eu lembro de um bagulho que ele falou uma vez que foi tipo que... A gente vai sair, é pra comer pizza mesmo? Ah não, vamos comer hambúrguer. Ah, pra mim tanto faz. Não, então vamos pizza. Ah não, pizza não, pizza não. Pizza sim, vamos hambúrguer mesmo, é bem melhor, velho. Ah não, hambúrguer não, pelo amor de Deus. Cara, todo mundo sabe que hambúrguer é bem melhor, você tá falando merda aí, ó. Ah, cala a boca, você não sabe nem o que você tá falando. Tá bom, gente, morreu Maria Preá. Que? Moleque, do nada o cara me fala, morreu Maria Preá. Que que é isso, velho? Depois de um tempo lá ele explicou que essa expressão, morreu Maria Preá, é tipo, acabou o assunto, tá ligado? Aí até que fez sentido. Mas por que morreu Maria Preá? Não entendi. É igual outra parada que eu não consigo acostumar também, é que ele tem o costume de chamar o pai dele de painha. Eu não sei porquê, mas painha me parece alguma coisa no feminino. Fé meio... buga um pouco a minha cabeça. Mas tá tudo certo. É costume de cada região, não tem problema. Inclusive eu acho o Brasil muito foda por isso, por a gente ter tamanha diversidade de culturas e palavras de cada cultura. Isso é muito da hora. É igual outro dia que eu vi um bagulho que era tipo, isso aqui são gírias que só carioca entende. Aí tinha uma lista de gírias. Aí eu fui lendo uma por uma e eu conhecia todas. Do nada eu sou carioca e não tô sabendo, tá ligado? Depois que eu vi aquilo, eu achei tão estranho o fato de eu entender absolutamente todas. Eu fui pesquisar na internet tipo gírias de carioca, pra saber se eu realmente sabia tudo. E sem sacanagem, o resultado da minha pesquisa foi sensacional. Eu preciso mostrar pra vocês. Não é possível que só eu entendo isso tudo de boa, tá ligado? Aí eu quero mostrar pra vocês e vocês me falam aí nos comentários se vocês também entendem. Vamos lá, ó. Conheça o significado das gírias cariocas. 17 gírias cariocas que você precisa aprender. Então vamos lá, 17 gírias é que a gente vai aprender aqui agora. Vamos lá então, ver se a gente realmente vai aprender ou se a gente já sabia. Número 1. Caô. Mas, pelo amor de Deus. Caô é uma palavra normal, tipo, que eu uso. Eu acredito que quase todo mundo usa. Tipo, ah, para de caô, tá ligado? Tipo, todo mundo usa isso. Ou não. Mas calma, calma. Talvez é só essa que eu conheço. As outras vai ser mais difíceis. Vem aqui comigo. Bolado. Bolado é tipo, não, eu tô bolado com o que, cara? Eu tô com raiva, tá ligado? Eu tô bravo. É só eu que conheço isso? Será possível que tem alguém em algum canto do Brasil me assistindo agora e falando Não, não, eu não conhecia bolado. Não, eu não conhecia. Comenta aqui se você é essa pessoa. Parada. Não, essa aqui é sensacional. Essa aqui eu tinha que colocar no vídeo pra vocês. Eu mesmo falo muito parada aqui no canal. Parada, nesse caso, é no sentido de, mano, pega essa parada aí pra mim. Tipo, pega essa coisa, tá ligado? Ou então, sei lá. Ah, mano, vou te falar uma parada. Tá ligado? Vocês já entenderam já, né? Só que essa não bastava ser muito fácil. Eu fui ler a descrição dela, porque todas as gírias tinham descrição, tá ligado? E aí piorou mais ainda. A descrição falava o seguinte, ó. Vem comigo aqui. Parada é uma das gírias cariocas que estão conquistando o resto do Brasil. Tem o mesmo significado de trem para os mineiros. Beleza, realmente, mineiro fala muito. Tipo, ô, pega esse trem pra mim. É normal a gente aqui em Minas falar e tal, mas vamos continuar. E bagulho para os paulistas. Ah, não, 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 não. Pera, pera, não. Pera, pera. Agora falar bagulho é coisa de paulista? Eu sou paulista também? Aqui no canal mesmo eu falo demais. Tipo, mano, vou te falar um bagulho. Demais. Eu nasci no Rio, eu nasci em São Paulo, tá ligado? Eu sou ne presente no bagulho. Olha lá, falei de novo. Foi louco porque eu terminei de ver esse site às 17 e literalmente todas as gírias cariocas eu conhecia. Tipo, era muito fácil. Eu vou até mostrar aqui e vocês comentam aí se vocês estão tipo, não, essa eu não conheço não. Porque não é possível que é só eu. Olha só, quer ver? Eu vou ler aqui, ó. Meu irmão, tá ligado? Maneiro. Trocar ideia. Se liga. Tirar onda. Mano, não é possível que só eu fora do Rio de Janeiro que entendo isso. Porque é muito fácil. Quem é que você fala, nossa, cara, que tênis maneiro. E o cara vai falar, maneiro? O que é isso, maneiro? Não, eu não conheço. Não é possível, não existe isso. A minha cidade, apesar de ser em Minas, fica muito próxima ao Rio de Janeiro, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, é mais rápido pra eu chegar daqui no Rio do que daqui na capital de Minas Gerais. Então talvez por isso eu tenho tanto contato assim com as gírias de lá e tal. E pode ser que seja isso. Ou talvez não. Agora, se tem uma coisa que eu não sei é se todo mundo no Rio de Janeiro meio que fala desse jeito. Ou é só a galera mais da quebrada, tá ligado? Porque assim, eu não sei vocês, mas aqui na minha cidade todo mundo fala assim. Tu vai na porta dessas escolas particulares e os molequinhos tão tudo... Menó, tô te falando, irmão. Ontem eu peguei uma mina naquele naipão, tá ligado? Eu tava como? Vestido de mandrake igual eu ando, sabe? Que no caso é a minha camisa polo da Ralph Lauren que meu pai me deu. Ele pagou 250 reais nela. Mandrake, tá ligado? Aí eu cheguei nela, desenrolei, já chamei pra encostar na minha quebrada, certo? Que é o meu condomínio lá. Você já foi, você sabe onde eu moro. E aí foi aquele esquema, tá ligado? Muita bebida, tinha todinha pra nós dois. Eu acho meio estranho porque esses moleque rico falando assim não soa como natural, tá ligado? Porque, sei lá, normalmente quando tu pensa num padrão de pessoa que fala muita gíria, tu já imagina aquele cara tipo... Salve família, boa pra nós, certo? Pedrinho, PJL, mandrake original aqui na voz. Irmão, abraça o papo que eu vou mandar. Abraça o papo. Tipo assim... E essa vacina do corona, não vai sair não? Tá demorando demais, eu vou começar a não entender bem isso não. E aí quando você vê o molequinho de escola particular que o papai paga tudo pra ele falando desse jeito assim... Sei lá, parece que o moleque tá fazendo um personagem, tá ligado? É igual eu, por exemplo. Eu não sou um cara de favela, tá ligado? Pra te falar a real, a minha cidade nem tem favela. Vale lembrar que eu moro no interior de Minas Gerais, então você já imagina. Só que apesar disso, eu falo muita gíria. Por que assim, mano? Apesar daqui não ter favela, a gente também não chega a ser rico, tá ligado? Eu, por exemplo, sempre estudei em escola pública. A minha família, a gente não tem casa. A gente mora aqui de favor. Boa parte da minha vida eu dormi no chão porque não tinha cama. Então, obviamente, crescendo desse jeito que eu cresci, eu não ia virar o cara que é tipo... Nossa, gente, não tô entendendo. Como assim o pai de vocês não tem carro? Pelo amor de Deus, né? Agora só falta vocês falarem que ele também não paga cursinho de inglês pra vocês. Hello! Eu vejo um molequinho que é meio... Como assim? Vocês não fazem curso de inglês? Mano, em que realidade esses caras tão vivendo? Tipo, não tem problema você ter um curso de inglês e o seu pai pagar. Show de bola, parabéns pra ele. Aproveita e faz mesmo com a maior dedicação, tá ligado? Agora o moleque não saber que tem gente que não tem condição, isso aí pra mim é doideira. Aquilo não tem problema nenhum se ser rico, tá ligado? Só não seja babaca. Será que é difícil? Eu não sei. Eu vejo esses moleques de escola particular forçando pra falar gíria, pra ficar parecendo, sei lá, os mandraki de São Paulo. E na minha cabeça eu fico... Ô, mano, pelo amor de Deus, para com isso aí, não. A escola que seu pai paga pra você vale três salários do meu pai. Ô, é igual eu falei no começo, mano. Na vida real, tirando eu aqui do YouTube, tá ligado? Tipo, o Josão, Josiel aqui agora. Tem hora que eu, Josiel, falo meio certinho, tá ligado? Porque é tipo assim, mano. Eu acredito que não é porque eu nasci pobre que eu não posso ser tão inteligente quanto os caras. Então, assim, eu pessoalmente gosto de saber falar certinho. Porque na minha cabeça, quanto mais eu puder aprender, mais chance eu tenho de vencer na vida, de poder dar um conforto pra minha família. Só que, obviamente, numa conversa normal, no dia a dia, conversando com amigo, eu não vou chegar falando igual um advogado, saca? Então, sim, a gente mistura umas falas mó bonitas com uma gíria nada a ver. E pra esse pessoal que não gosta de quem fica falando gíria, pra quem acha feio isso, eu só posso falar, pô, então, mil desculpas, sabe? Eu sinto muito se o meu jeito não lhe agrada. Mentira, não sinto, não. Você nunca me deu nada. Tá vindo me cobrar por quê? E eu, hein? Mas, enfim, galera, o vídeo foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Clica no like aqui embaixo, porque o seu like é muito importante pra fortalecer aqui o meu trampo no YouTube. Então, fortalece aí, clica no like. Ah, e só lembrando, comenta aqui embaixo se vocês também entendem essas gírias tudo aí, ou é só eu que entendo tudo. Porque não é possível. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter me assistido. Fiquem com Deus, até a próxima e valeu!